Música Na manhã desta terça-feira, a CIRA apresenta um novo formato para realizar as campanhas de forma totalmente digital. Para vocês terem uma ideia do que vocês vão ter na mão agora, ferramenta que vocês vão ter na mão para poder usar. O evento de hoje é apresentar um balanço final na campanha de Natal. Os resultados dessa primeira campanha online que a associação fez para inovar, modificar a forma de campanha, com o intuito de modernizar os dados e estatísticas da associação perante as campanhas. E a campanha de Natal, ela é eletrônica, ela conseguiu para a gente um banco de dados muito interessante, né? Para o próprio comerciante usar isso agora, mais uma ferramenta disponível para ele, para ele poder ter mais um contato direto com seus clientes e todos os clientes que foram cadastrados nesse site. Acho que essa é a maior vantagem que a gente teve. Todos os participantes, eles receberam então de forma física um cupom impresso que direcionava para um hotsite. E nesse hotsite, então, ele alimentava com algumas informações estratégicas, tais como, né? Nome, data de nascimento, e-mail, celular, o local da compra e, em alguns casos, até a gente vai chegar no nível de coletar os dados do vendedor. Está se formando, assim, um grande banco de dados que vai ajudar os comerciantes na hora de realizar as suas estratégias. Uma das grandes vantagens de se automatizar uma campanha dentro do comércio é a coleta de dados. Essa informação estratégica que, futuramente, ela se torna uma informação de business intelligence para a própria associação colher os benefícios através de pesquisas, através de divulgação de ofertas de clube de benefício. Com isso, a gente pode aumentar muito o leque de novos serviços para oferecer para o associado, para ele poder chegar nesse consumidor dele, que a gente sabe que hoje está meio distante das lojas. Então, esse foi o maior foco que a gente pegou para poder fazer essa campanha digital. Foram mais de 25 mil cadastros formados apenas nessa nova campanha, o que comprova que valeu a pena o desafio de implantar e implementar esse novo formato. A mudança, nem todos aceitam ela de uma maneira fácil, de uma maneira tranquila, mas eu vejo, eu e como os diretores da associação e a própria associação, a gente vê isso como uma necessidade de mudança para fornecer para o nosso associado uma melhor qualidade de serviço. E a gente não tinha como mensurar mais pelo papel, pelos propósitos, impressos a quantidade, os dados dessa campanha, quais são os consumidores que compram em Rolândico, público, idade, cidades, para tratar as estratégias, né, nas próximas campanhas da CIP. A próxima campanha após o liquido aqui, que começa quinta-feira, né, quinta, sexta e sábado, vai ser para o Dia das Mães, né, que a gente vê no comércio como sendo uma data muito importante, de bastante venda também, então a gente já está com a campanha do Dia das Mães aí, a diretoria já está reunida para fazer um formato aí bem interessante para agradar todo mundo. Eu sou Rodrigo Stutz, volto de qualquer lugar a qualquer momento para o Jornal Manchete do Povo. Não saia daí!